Ui, eu caí gente, caí, então compra Jump! Oi pessoal, eu sou a Nikoi Money Game e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de canal E no vídeo de hoje eu vou fazer o desafio do Jump no Tower of Hell No verdade não é o desafio do Jump que eu vou fazer, se cair ou morrer eu tenho que comprar Jump Então bora lá pro vídeo! Pessoal, eu caí aqui num servidor muito bom, porque nele tem uma fase aqui que ela é rara E pessoal, nossa, quanta sorte hein, quanta sorte Então, eu já comecei aqui né, eu nem falei bora lá como eu geralmente falo Mas ok Nossa gente, eu não sei que fase é aquela Ah não, sei sim, é aquela fase lá de Pride Nossa gente, mas enfim, eu já tenho aqui todas as trilhas, mas do mesmo jeito Bora lá tentar chegar até ela E eu acho que eu não vou cair hein Hum, eu não sei não como é que vai ser esse desafio, se vai ser legal, se vai ser difícil Ai, eu boto a cabeça Gente, eu consegui passar, nossa Vocês viram que tava meio bugada aqui? Nossa, eu consegui passar Ok, bora lá Ih, eu não gosto dessa fase aqui, ela é meio difícil Mas ok Ah pessoal, eu tô durando aqui as fases hein Ok Nossa gente, essa fase aqui laranja Eu não sei o que que tem nela, mas eu sei que eu Eu nunca faço ela de primeira, eu acho ela meio difícil, sei lá Parece que é porque é a cor muito parecida E parece que a pessoa não consegue ver direito o que que brilha, o que que mata, né O que que... O que que tá nele Tá, alguém ativou já Ok Ok Mas eu acho que eu vou chegar no final dessa torre E... Ok pessoal, aqui é tranquilo Aqui é mais difícil de morrer Tá, não lembro se eu peguei todas, mas do mesmo jeito eu vou aqui passar do lado Ok pessoal Ok gente, passei E depois só vai esperar começar aqui a nova partida e já volto com vocês Pessoal, começou aqui mais uma partida E eu não falei nada, mas eu tô usando aqui pijama E nossa, tem várias pessoas aqui usando pijama também Nossa, que doido Tá E eu tô usando aqui pijama Gente, o bom que essa roupa aqui é de graça, tá E esse bichinho aqui foi do evento do Roblox Ui, eu caí gente, caí Então, compra jump Ah, comprei jump Tá, ok E agora vai ser até mais fácil Que tem até um bugzinho, dá pra fazer aqui Ó Cortando o caminho aqui Gente, eu só fiquei meio na dúvida nesse desafio Já pensou? Se tivesse como comprar jump duplo, sabe Aí ia colocar o efeito mais... Forte Nossa, seria muito doido se desse pra você sair no tower Ok Nossa Tirando a parte que eu morri Até que essa torre tá fácil por enquanto Na verdade eu nem morri ainda, né Eu só caí Mas ok Aqui tem como cortar caminho E ok Fase rosa Esse rosa aqui lembra um pouquinho o pijama Na verdade até a mesma cor aqui das bordas Nossa, super combinou Então Essa fase aqui eu acho que ela é meio nova, né É Deve ser Ai, gente Essa fase aqui Tá sendo Nossa, essa fase amarela aqui Será que ela é uma das primeiras que surgiu no tower? Não sei Mas Gente Gente, minha boneca andou sozinha Vocês viram, né Mentira, não tem como ver Mas Onde é que eu tô? Onde é que eu tenho que... Ok Eu fiquei meio perdida Que eu nunca vou por aquele caminho Mas ok Cai de novo Pessoal, agora que eu reparei numa coisa Esse bicho aqui parece um sapo Não parece Nossa Um sapo pulando Na vitória régea Pior que combinou isso aqui Sério Mas tá Mas meu look tá meio... Tá meio estranho, não tá? Um sapo Com roupa de dormir Com pijama Mas é porque é assim, gente Eu inventei até uma historinha Por que que eu tô usando isso aqui É o seguinte Esse aqui não é um sapinho Esse aqui é um alien Então eu tô sonhando com um alien Entendeu? Eu tô até com Um negócio aqui Zuzuzuz 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 Nossa Então aqui até um negócio Como se eu estivesse dormindo Uma tiara de ronco Nossa Gostei do nome Tiara de ronco Vou chamar ela assim Essa fase amarela Me lembra muito Um castelo Mas muito, muito, muito mesmo Ah, foi aqui que eu caí Da última vez Ah Ih, eu ia cortar caminho Mas acho que eu não vou Eu nunca passei essa fase Pra falar a verdade Por isso eu tô estranhando Passei, gente Então pessoal Vou encerrar o vídeo de hoje Por aqui Foi esse vídeo Vai deixando seu like Niqui, niqui Peraí Pra encerrar esse vídeo Com chave de ouro Eu vou comprar aqui um efeito Será que eu ia vir? Novo? Não, foi repetido